Você leva quatro, cinco, seis dias de barco para um agente comunitário. Então, ampliar a atenção básica na Amazônia é fundamental. Fazer com que as equipes de saúde da família cheguem organizadamente, fazer com que o diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível, não só para a malária. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. E também para a tuberculose. A tuberculose, tratar... Quanto mais cedo. Quanto mais cedo diagnosticar a tuberculose é fundamental para o sucesso, para a cura da doença, a tuberculose, ela tem que ser diagnosticada fundamentalmente na atenção primária, nos postos de saúde e não nos hospitais. Se a tuberculose é diagnosticada no hospital, até que prova em contrário, o sistema de saúde está falhando, porque ela pode ser diagnosticada na atenção primária. No caso da tuberculose, nós estamos, inclusive, comemorando o aspecto do tratamento. Ampliou-se o tratamento e ampliou-se o diagnóstico. Isso significa que a atenção primária está mais atenta. Houve um recrudescimento da tuberculose no mundo? É, nós temos uma situação da tuberculose no mundo também vinculada à AIDS. Por exemplo, no Brasil, 10%, em torno de 10% dos casos da tuberculose, eles estão vinculados à AIDS. Isso significa a queda da imunidade, a baixa imunidade, qualquer que seja o fator, e nesse caso concreto a AIDS, abre a possibilidade para outros germes e abre a possibilidade para a tuberculose. Nós temos uma ideia da tuberculose como uma doença do início do século passado, uma doença antiga e tal. Mas ela está muito... Qual é o índice de... Não, ela volta, sim, em alguns países, e aí você faz essa reflexão do passado, a dengue voltou nos Estados Unidos, que já tinha saído, a dengue volta. Então, todo o desenvolvimento vai também gerando as suas contradições. Então, vai se mostrando muito de que é preciso uma garantia de melhores condições de vida, de trabalho para toda a população, e estar atento a outros germes que aparecem, tipo H1N1, que não estava previsto. Agora, a tuberculose, então, o mais importante é que as pessoas, logo quando estejam tossindo, seguidamente, algumas semanas, já procurem o posto de saúde. É, qualquer, ou seja, a sintomatologia clássica da tuberculose, perda de peso, eventualmente febre ou não, tosse ou não, ou seja, um conjunto de componentes, saiu do estado normal, habitual, de qualidade de saúde, qualquer que seja, tem que procurar atenção primária, procurar o posto de saúde, não é necessariamente o caso de hospital. Atenção primária. Agora, um grande desafio, Lúcia, é o abandono do tratamento. Esse é o principal desafio. Pois é, muita gente começa a melhorar e para de tomar o remédio, né? Muita gente começa e para. Então, nós precisamos persistir em campanhas educativas para mostrar que o tratamento da tuberculose não é um tratamento simples, é um tratamento longo. Esse é o maior desafio. Tem que ser aqueles seis meses certinho. Exatamente. É um tratamento que exige disciplina dos profissionais de saúde, mais ainda, exige disciplina da pessoa e a solidariedade da família. Agora, esses medicamentos, em relação ao tratamento da tuberculose, estão disponíveis no SUS? Todos disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, o problema não é falta de medicamento. Nós precisamos garantir o diagnóstico o mais rápido possível, precisamos que esse diagnóstico seja feito na atenção primária e precisamos lutar contra o abandono do tratamento. No caso da malária, existe um desafio aí para uma vacina, por exemplo? É muito difícil. Não, malária, assim, tanto malária como ranceníase, não se... Não tem como. Essas não são as discussões centrais. As discussões centrais, no caso da malária, é entender que esse desenvolvimento leva o falcíparo, ou seja, e você tem que ir fazendo tratamento, tem que ir vendo os grupos. No caso da ranceníase, até a meta de erradicar a ranceníase foi feito um ajuste do governo brasileiro, fez um ajuste com a ONU de diminuição, porque não é simples esse processo de erradicação. Estão sendo lançados planos envolvidos, a sociedade civil, montados comitês para você diagnosticar o mais rápido. No caso da ranceníase, você corre riscos grandes de levar à incapacidade do ser humano, à incapacidade de movimentos. Então, são endemias que, como o próprio nome diz, não ficam no lugar só. Em algumas situações, a ação ou a infestação é super endêmica, chega a níveis elevados, diminui num outro momento. E tudo tem que ser articulado na atenção primária com diagnóstico e tratamento. Todos estão ligados ao sucesso dos tratamentos, estão ligados ao diagnóstico precoce. E a persistência do tratamento. E a persistência. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Adson França, assessor especial do Ministro da Saúde, sobre o sexto objetivo do milênio. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br. E você pode ligar também para o Disco e Saúde, que é o 0800-611-997. E pode assistir a esta entrevista pelo www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho